Fala aí rapaziada, seguinte velho, joguinho novo, ou melhor, modificação nova aqui no canal. Beleza, vamos de um jogador aqui, eu vou explicar pra vocês mais ou menos que tipo de modificação é essa. Com certeza vocês já conseguiram ver aqui, tá, que o foco dela é o Brasil. Eu tava jogando ali com a Polônia, beleza, testando ali a nossa team e vendo pra gente trazer mais tarde, tá, e deu até que muito certo. Mas vamos de novo o jogo, 1936, e deixa eu explicar qual vai ser o cenário mundial aqui. Então galera, seguinte, essa modificação daqui, Brasil Republicano, ela se chama, existia uma modificação, beleza, eu não sei se ela ainda existe, chamada VF Brasil, que se eu não me engano era do Vinícius Fakur, alguma coisa assim, que é um brasileiro, beleza, inclusive ele era um inscrito aqui do canal, e eu fiz aqui essa modificação com ele já tem bastante tempo, ou melhor, eu trouxe essa modificação aqui pro canal tem bastante tempo, ele até postou aí nos comentários agradecendo e tal, beleza. Só que aí teve um outro inscrito, tá, que me mandou um e-mail, falando que ele fez uma outra modificação baseada no VF, mas tentando expandir ela ainda mais. Como sempre, eu vou deixar na descrição, sempre que tem alguma modificação, eu deixo na descrição o link dela, tá, então pra quem precisar, ou quem quiser baixar, vai tá ali. Como é de um inscrito do canal essa modificação, eu gosto daquela prestigiada. Então vamos lá, Brasil republicano aqui nesse caso, ele nos dá antropofagia cultural, que aumenta ali a quantidade de recursos pro mercado que a gente vai ter que utilizar, os bandeirantes, tá, reduz ali a tragação do nosso exército, reduz o consumo de suplementos, aumenta o nosso reconhecimento e o fator de ganho de adaptação ao calor. Revolução de 1930, naquele caso ele reduz a nossa estabilidade e aumenta nossas fábricas de bens de consumo, além de diminuir o suporte de guerra e ganho de ar e de poder político. Partidarismo, aumenta ali a nossa quantidade de apoio de agrofascismo, comunismo e democracia, diminui nossa estabilidade e diminui nosso grande poder político. Os barões do café, aumenta ali 5% da fábrica de bens de consumo. Cisne Branco, aumenta a nossa coordenação de frotas e velocidade naval, além de outros bônus ali navais. Arpia Altaneira, aumenta a nossa agilidade, aumenta a nossa chance de geração ali de pilotos A's e também nossa penalidade de climas desfavoráveis. E por último temos ali forças armadas arcaicas, tá, a experiência de exército obtida, naval e aérea também vão ser reduzidas em 50%, perdemos estabilidade, perdemos ali população recrutável, suporte de guerra e ganho de ar e de poder político. Velho, eu não vou ter ganho nenhum de poder político aqui pelo que eu tô vendo. De qualquer forma, tá, modo homem de ferro não rola com modificações, beleza? Ali eu só, eu tava colheabilitado porque eu tava jogando com a Polônia, tá, e bom, focos históricos aqui eu vou deixar do jeito que tá então, e vamos lá. E começou, vamos fazer a primeira coisa aqui, junta-se todas as nossas tropas, lá, aquele ali em cima também, bota aqui um único exército, acho que faltou aquelas três ali de baixo. Beleza? Opa, volta, o tio, tava ruim hoje. Vamos lá, aqui nesse caso eu já deixei ali uma fronteira ali contra o Uruguai, e a gente vê o que vai rolar, tá? Nesse caso daqui, deixa eu ver se eu tenho algum general já bom. Não, eu só tenho generais, tá, não tenho nenhuma garechal e nesse caso daqui até que tem bons. Beleza? Beleza. Mas não vou fazer nada aqui por encontrão. Vamos dar uma olhadinha pra saber como é que tá a situação das nossas fábricas. Temos aqui uma economia civil, então construir fábricas aqui no momento vai ser ruim, então a gente vai construir apenas, é... infraestruturas, beleza? Porque fica mais rápido a produção das minhas fábricas quando eu faço isso, tá? Então a gente vai colocar elas aqui por enquanto no máximo, tá? Mas eu vou ver aqui se tem que bosta é essa, velho. É uma ilha? É uma ilha? Duas ilhas, na verdade. Eu achei que a gente ia construir. Foi uma rodovia no mar, velho. Isso é interessante. Enfim, aqui a maior parte, com certeza, tá, no Brasil. Não é aço, né, o nosso maior recurso aqui vai ser a borracha, mas deve ter como a gente mudar isso nos focos nacionais, né, porque como é uma modificação focada no Brasil, eu imagino que tem aqui uma alta, uma vasta, né, quantidade, tá, de reformas nacionais aqui pra gente fazer. Fábricas militares aqui não produzem absolutamente nada, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um trem civil, eu vou fazer um equipamento de infantaria, eu vou fazer um equipamento de suporte. Essa artilharia aqui é sacanagem, velho, é 1830. Então temos dois espaços de pesquisa, como vocês já sabem quando isso aqui acontece, eu foco sempre na minha engenharia e metacatônica, pra gente conseguir mais velocidade de pesquisa, e também bota isso daqui pra gente melhorar a nossa edificação. Vamos lá, a gente só tem duas coisas aqui que a gente pode fazer, tá, só pra ter uma noção, é isso aí mesmo, é isso daí mesmo. Então os primeiros que eu posso fazer é a Lei de Segurança Nacional, a voz do Brasil, e também ali o Ministério das Forças Armadas, tá, que vai modificar as nossas forças armadas arcaicas. Como a gente não vai entrar em guerra aqui agora, eu não vou fazer aquilo dali não. Tá, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a Lei de Segurança Nacional, aumentar nosso poder político, e depois ali a voz do Brasil, que também vai ganhar mais poder político, e aí a gente faz a nossa constituinte. Brasil, ou em cão querido? Bom, em 1936, os cento e... Aí vocês querem demais no meu português, tá, os centésimo... décimo quarto? Ano da Independência e quadragésimo sétimo da República. Há seis anos atrás, Getúlio Vargas assumiu o honroso cargo da presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Nesses últimos anos, viu-se a guerra civil em 1932, seguida da rápida industrialização na cidade de São Paulo. Nesse momento, no Nordeste, o cangaço traz justiça aos destituídos e destruição aos grandes pecuaristas do sertão. Na Mata Mineira, a ascensão do pensamento marxista toma conta das elites intelectuais belo-horizontais. Belo-horizont... Belo-hor... Belo-horizont... Tá difícil hoje. Belo-horizontinas. Enfim. No sul, as pequenas manufaturas se consolidam em grandes conglomerados nacionais e, finalmente, no Triângulo Mineiro e Goiás, a cana faz seus primeiros avanços em direção à Amazônia. Glórias ao Rásio. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Lei de Segurança Nacional. Vamos lá. Dá só pra ter uma noção do que ele diz ali. Aí tentando comunismo de trem, desenho como materializou nosso medo do oradouro de um golpe aliancista. A realidade. Ao expandir a Lei de Segurança Nacional, garantiremos o triunfo da Segunda República. Vamos lá. A Voz do Brasil é um programa radiofônico, tá? De difusão obrigatória estatal, que é transmitido diariamente em todos os meios de comunicação brasileiras utilizáveis com a divulgação da propaganda nacionalista. A gente vai ganhar mais conta de poder político também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na quantidade... Tá, a Voz do Brasil já foi. Vamos fazer logo ali o que a gente precisa. A polaca. Eu só consigo fazer aquilo ali depois que eu terminar o objetivo de minério do Ministério das Forças Armadas. Então, vamos lá. Então, só sete dias aquilo ali. Mas deixa eu dar uma olhadinha nas minhas proporções aqui das minhas divisões. Aqui eu só tenho o básico, né? São oito aqui unidades de infantaria em cada divisão. E uma unidade de engenheiros, o que não anda ruim. Eu vou trocar tudo isso daqui, tá? Pra batalhão de infantaria. E eu vou colocar isso pra treinar. Com 100 ali de poder político, eu posso fazer duas coisas. Deixa eu ver se alguma coisa aqui me dá mais velocidade de pesquisa excelente. Ganho de poder político ali também é excelente. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse cara daqui primeiro. Tá? Um banqueiro bem conectado. É, Gastan Wittgar. Beleza? A gente ganha mais idade de poder político. Mas reduz o custo dos conselheiros políticos em 25%. Ou seja, se ele tá em 100, vai pra 75 no próximo, não é isso? É. Tá, então é a forma mais inteligente aqui que a gente tem de trabalhar. Ok, Ministério das Forças Armadas. Vamos lá. Não dá pra fazer as repúblicas... Reorganizar as forças republicanas ali. Criação de um ministério que entregue todos os beiros das Forças Armadas possibilitará a manobra política do exército impedirar futuros conflitos entre os líderes desses por interesses políticos. Como tem sido desde 89. Vamos lá. A polaca. Quase até sentir a nossa próxima série do Razovar não ser da Polônia, né? Engraçado saber que uma constituição aqui do Brasil, uma hora, foi inspirada da constituição polonesa. Beleza? A polaca. E o plano Korn. Chegaram as tuas mãos por intermédio do Capitão Morão Filho. Um documento escrito, tá? Segundo o Estado-Maior do Exército, um documento escrito pela liderança da Ação Nacional Libertador. Regue o papel que planeja os comunistas assassinar Armando Salles e José Américo. Futuros candidatos à realização de 1938, tá? Uma ação prudente deve ser tomada por nós. Podendo o governo apenas supor a verosidade do documento. Traga o microfone. Não temos tempo a perder. Ali a gente fecha o congresso, né? E a popularidade aumenta do fascismo. Eu posso prender o do Capitão, né? E queimar o documento. Essa farsa não pode se tornar endêmica. A gente ganha mais comunismo. Basta de conflitos. Nesse caso aqui, a gente fecha o congresso também. Ganha mais 75% de poder político. E perde 10% de popularidade. Eu vou deixar Getúlio Vargas aqui no poder, tá? Nesse caso, vamos colocar aqui como não alinhado mesmo. Tá? O resto tudo ali vai ganhar mais poder... Vai aumentar a popularidade de outros partidos. Eu não quero aquilo. Então vamos deixar isso aqui pra eu também ganhar um pouquinho mais ali de poder político. Que agora eu posso focar aqui no Patrono da Educação. Pra gente conseguir mais velocidade de pesquisa. Talvez até consiga alguma outra coisa aqui agora. Pioneiro da CLT. Aumenta a nossa estabilidade. Aumenta o nosso ganho de poder político. Diretor geral. Geralmente o pélico. Aumenta o rendimento das fábricas. Mago da abertura. Aumenta o nosso espaço pra gente. Patrono do terror. Tá. Por enquanto aqui tá tudo certo desse jeito. Eu vou começar a aumentar aqui a nossa mobilização. Só preciso que o tesão mundial ali... Não. Suporte de guerra vai pra 25%. Fechado então o congresso. Tá? E aí a popularidade não alinhada reduz em 30%. E a gente vai começar a ter ali o partidarismo. Com um pouquinho mais de ganho de poder político. Com um pouquinho mais de estabilidade. Fora que a gente ganha ali a polhaca, né? Que ganha mais poder político diário. De 2 por 90 dias. Agora sim a gente já consegue fazer bastante coisa aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma pesquisada aqui no que a gente pode fazer. Infelizmente não tem aqui o botão bar... Aqueles botões aqui pra gente filtrar, né? O que eu queria. Porque eu filtraria aquilo que me dá mais ponto de pesquisa, sabe? Mas como não tem. Eu vou ter que pesquisar na forma manual mesmo. Eu vou deixar você decidir. Obviamente a gente tá aqui buscando, né? Eu tô mais apresentando a modificação pra vocês, tá? Mas eu vou deixar você decidir, Ren, aqui o que a gente vai fazer. Tá? Então eu não vou focar aqui na parte política ainda. Por quê? Existem algumas coisinhas aqui que a gente tem pra fazer. Golpe de Dutra, beleza? Aí parece que a gente vai pra democracia. Levante integralista, que aí a gente provavelmente vai pra parte fascista. Departamento de imprensa e propaganda pra gente conseguir ali manter, né? O Estado Novo. O Getúlio Vargas aqui no poder. Segunda intentona comunista, que aí nos dá a parte comunista. Ou a gente vem aqui até o exército de Caxias e seguindo adiante até a gente fazer a restauração do Império. Isso aí vai ficar pra vocês decidirem aí nos comentários. Então vamos lá. Tô dando uma olhada aqui. As escolas técnicas, tá? E expandir ali o magistério, parece que vai ser as coisas que vão nos dar mais velocidade de pesquisa, beleza? Até a gente chegar ali no resultado de São Paulo, que nos dá mais um espaço. Então é mais ou menos isso aqui que eu vou focar. Tá? Vamos lá. Vamos fazer expandir aqui os magistrados pra gente conseguir indústria e eletrônicos. É, baseado no de sempre, tá? A remutilização do Renan acontece. Já disse que é uma delícia essa velocidade aqui do jogo? Nossa senhora. Bom, as nossas alianças políticas ali, tá? Expandir o magistrado e engenharia mecatrônica concluído. Tá? Isso aqui foi perfeito pra mim. Vamos fazer aqui pra gente... Não, não, não. Tá aqui ainda. Escolas técnicas, tá? Vamos lá fazer aquilo pra ganhar mais indústria eletrônica. Pra mim foi perfeito dessa forma, porque a gente consegue agora com 50% de bônus esse daqui. Beleza? Só sento corrente esses dias pra aumentar a nossa velocidade de pesquisa. Enfim, como eu tava falando, a gente tá equilibrado aqui nas nossas influências políticas, né? Basicamente todos ali estão 25, 24. Tá? Basicamente... Tá? Bem equilibrado mesmo. A boa polaridade ali do Iadulio tá aumentando. Pouquinho, mas tá aumentando. Bom que aquele ganho ali de poder político que a gente tá tendo, dá pra gente modificar aqui bastante coisa, tá? E o principal vai ser pra mim aqui a mobilização precoce. Aqui no Teórico Militar, beleza? Escolas técnicas terminadas. Vamos fazer ali um Instituto de Pesquisa e Tecnologia. A gente ganha vanguarda científica brasileira, né? Bom, aumenta nem a nossa velocidade de pesquisa em 2,5%. Não é lá muito, não mais ajuda. Bom, vamos ver aqui os teóricos militares, tá? Nenhum deles aqui me dá experiência de exército, tá? Então eu não vou utilizar nenhum. Itália, anexa a Etiópia. Não temos mais o efeito da polaca, tá? Mas a gente tem bastante poder político ali que eu vou deixar acumulado mesmo pra gente conseguir reformar aqui quando a gente tiver ali um suporte de guerra de 25%. Enfim, vamos lá? O próximo daqui, pra armas, Universidade de São Paulo é o mais importante. Pra gente conseguir mais um ponto de pesquisa. A gente vai precisar continuar fazendo aquele dali pra gente fazer a Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois do Paraná. São mais dois pontos de pesquisa também. Edificação concluída, o próximo ali de edificação. Apesar da gente estar à frente do tempo, eu já vou fazer também, tá? E eu vou deixar vocês decidirem também qual vai ser a nossa doutrina aqui terrestre. Dando uma pequena explicada nessa parte aqui do jogo, a doutrina da guerra móvel é mais se a gente for focar ali em tanks, tá? Se a gente for queira recercar os inimigos com velocidade, tá? E aí a gente devasta eles dessa forma. Universidade de São Paulo, vamos lá. O próximo que eu vou fazer aqui seria... Deixa eu ver quanto tempo falta. 41 dias. Não. Então eu vou ignorar essa parte e vamos começar a focar aqui na nossa infantaria. Bom, enfim. Voltando lá ao que eu tava falando, deixa eu só terminar aqui. O Instituto Militar de Engenharia. Espanha Nacionalista declara guerra contra Espanha. Enfim. A doutrina de fogo superior é se a gente for utilizar muito aqui a nossa artiaria, tá? Canhões, enfim. Doutrina do grande plano de batalha é se a gente for focar aqui numa parte defensiva, tá? Se entre enxergar e utilizar nosso planejamento pra gente conseguir reatacar. Ou contra-atacar. Doutrina de ataque em massa é bom quando a gente tem uma capacidade aqui de população bem alta, tá? Então a gente pode utilizar hordas e mais hordas de brasileiros, tá? Nos ataques. Não é lá muito eficiente não, mas é brutal. Funciona, velho. Tá, então eu vou deixar você decidir aqui qual que a gente vai fazer. Assunto Militar de Engenharia concluído. Vamos fazer o Universidade Federal do Rio. Mecânica Computacional, já dou uma olhadinha lá. A gente vai fazer isso aqui depois, espaço de pesquisa. E tem mais algum aqui que me dá mais um espaço de pesquisa? Tem. Aquele lá de baixo. Só quando eu tiver 100 fábricas, né? Tá. 100 fábricas vai demorar pra gente. Então assim que eu terminar aquilo ali... Opa, dia da independência do Brasil. Há 114 anos atrás, em 7 de setembro de 1822, nossos ancestrais sacrificaram suas vidas para lutar por uma liberdade contra os colonos portugueses, colonizadores, né? Hoje, esse mesmo bravo sangue brasileiro corre em nossas artérias e veias, sustentando nossas forças, pulsando em nossos corações, clamando por liberdade, oxigenado pelos nossos cérebros, quebrando tal desafios do século XX. Os homens e mulheres de nosso governo discutem qual o melhor tema para organizar as festividades nesse grande feriado nacional. liberdade e união para o Brasil. Trabalharemos unidos nas fábricas, fazendas, minas e mídias pela paz e prosperidade. Nesse caso, a gente ganha mais uma de estabilidade. Estaremos juntos na Amazônia, Caatinga, no Cerrado e no Atlântico pela nossa sub-harania. Ganha mais 2,5 ali de suporte de guerra. Combinaremos esforços comuns em nossos governos pelo interesse coletivo da nação. Ganha mais poder político. Ou pagaremos a superioridade da nossa causa em direção às necessidades do povo. Nesse caso aqui, eu acho que eu prefiro suporte de guerra. Na verdade, todos eles aqui vão ser inúteis a longo prazo. Porque eu não sei se eu vou manter não alinhado, mas se eu manter, eu vou conseguir chegar a 100% fácil. Poder político, 25 de poder político é fácil de conseguir. Ganho suporte de guerra. Quando a gente estiver aqui numa guerra defensiva ou ofensiva, ou o tesão mundial estiver ali em torno de 100%, é fácil da gente conseguir ali suporte de guerra. Ganhando estabilidade, a gente também vai tender a aumentar aquela estabilidade ali. Então, pra ser sincero, eu vou botar aqui que nós trabalharemos unidos pra ganhar estabilidade. Sei lá. Com esse ponto de pesquisa extra aqui, vamos mesmo à frente do tempo, tá? Vamos fazer a máquina ali de computação pra conseguir mais velocidade de pesquisa. Combinar e liberar harmoniosamente o zeitinho brasileiro, tá? Conhecido como tradição de improvisação material pragmática. Que o bicho corrioso, o latente esforço, o interesse científico do visionário, e o características distintivas de bons brasileiros. É o método definitivo de sanar nossos problemas. Enfim, a Universidade Federal ali do Rio de Janeiro, tá? A gente vai fazer aqui agora colégios politécnicos pra gente fazer ali a Universidade Federal do Paraná. Beleza? Bom, mas esse aqui livre, dá pra gente começar a fazer ali o rádio. Aí daqui em diante, beleza? Dá pra gente fazer aquela vanguarda científica ali, que eu preciso. Aumentar a nossa velocidade de pesquisa. No resto, são só bônus ali de pesquisa, que dá pra gente deixar pra mais tarde, tá? Pra gente conseguir ali até mais 100 de fábricas. Então depois daquilo ali, colégio politécnico, deixa eu já botar ali a Universidade Federal. Vamos lá. Nesse caso, a gente vai começar a fazer ali o conselho técnico de economia e finanças, tá? Pra gente começar a aumentar ali a nossa velocidade de edificação. E a gente também conseguir aqui melhorar a nossa indústria. Ok? Em Belfort, 1936. Vamos lá, dar uma olhadinha. Aqui tá a frente do tempo. Deixa eu fazer essa arma de suporte mesmo. Ficar aqui, tá? Eu não tô ganhando nada de aço por enquanto, tá? Então, obviamente, aquele ali fica bem deficitável. Fora que eu tô numa economia aqui de livro mercado, né? Completamente aqui, livro comércio. Universidade Federal do Paraná. Campiá Federal, beleza? E depois disso, fica mais fácil aqui pra gente terminar o que a gente precisa. Eu vou fazer aqui os meus motorizados logo, tá? Edificação 2 concluído, tá? O próximo ali já é muito à frente do tempo. Então eu vou fazer aqui as ferramentas de máquinas básicas. Aqui no início do jogo, velho, o necessário pra gente mesmo é focar na parte industrial, tá? Porque é o que vai fazer com que a gente consiga. Não só edificar mais rápido, mas a gente consiga também acumular aqui equipamentos, né? Pra gente conseguir entrar efetivamente numa guerra. Campiá Federal, beleza? O resto aqui é só bônus mesmo de tecnologia, tá? De pesquisa. A gente vai deixar aquilo ali pra mais tarde, até eu chegar ali mais ou menos a 100 fábricas. Então vamos ignorar essa parte aqui também. Vou começar a focar ali no Conselho de Economia e Finanças, tá? Aumenta ali a nossa velocidade de educação em 5%, reduz as nossas fábricas de bens de consumo em 5%. Entretanto, tá? A gente ganha empreiteiras e empreendimentos, tá? O que vai aumentar a nossa fábrica de bens de consumo em 5%. Ou seja, esse bônus aqui de 5% só vai ficar pronto depois de 30 dias. Mas é bem rápido ali de ser feito. Tá? De qualquer forma, vamos lá. Aqui é mais pra gente conseguir os nossos recursos, beleza? Aqui é mais pra aviação e obras públicas, né? Pra gente fazer as nossas ferrovias. Aqui é mais pra nossa parte industrial. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro as ferrovias aqui. A nossa parte de infraestrutura, tá? Ainda mais porque é justamente aquilo que eu tô produzindo aqui, ok? Ministério da Aviação e Obras Públicas, tá? O próximo aqui eu só consigo fazer quando eu terminar. Itaba e Itabira? Tá e Belgo Mineira. Ou seja, esses dois daqui. Então vamos lá no código de mineração. Armas de suporte, beleza. Vamos lá. Inclusive, o código de mineração aqui. Departamento Nacional de Produção Mineral, tá? Um sugerido Departamento de Ministério da Agricultura. Seria um órgão público para o qual se delegará a expansão e manutenção da mineração. Extração de riquezas subterrâneas nacionais. Caso sua formação seja aprovada, ele vai administrar diretamente esses assuntos, tá? Deixando para o Presidente da República apenas a necessidade de autorizar os orçamentos. Se eu fizer isso daqui, a decisão de exploração mineral será direta, feita pelo jogador, tá? É o sistema vigente. Também teremos o Espírito Nacional de NPM estatizado sendo realizado. Eu não tenho ideia do que um faz, tá? Mas eu vou colocar aqui que vai ser diretamente pelo jogador, tá? Para a gente ter um pouquinho mais controle nisso. Radio, beleza. Aqui a gente já está à frente do tempo, então eu não vou focar muito nessas coisas daqui não. Tá? Na verdade, tudo aqui está à frente do tempo. Deixa eu ver aqui como é que estão os nossos tracks. Hum, eu já vou começar a fazer os médios. Na verdade, eu acho que eu vou fazer leve, tá? Somente. Não, vamos de médio mesmo. Vamos de médio. E a próxima coisa que dá para a gente fazer é a detecção de rádio. Bélago Mineira vai ganhar mais seis ali. Vai adicionar foco em exportação. Certo, o foco em exportação aqui é meio complicado, né? Ele vai vir aqui. Eu gostaria de continuar ali em comércio, mas tudo bem. O Itabir ali, os dois eles vão me dar mais seis ali de aço. Tá? Eu bato ali mais para petróleo. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui o Itabir primeiro e depois eu faço ali o Bélago Mineira. Não temos mais o efeito de empreiteiras e empreendimentos, mas isso aqui é o de menos. Porque assim que eu fizer isso daqui, durante 20 dias eu vou ganhar ali as fábricas de bens de consumo novamente. Por exemplo, aqui eu estou ganhando 14. Se eu não me engano, quando voltar ali, vai para 13. Tá? Isso. Exatamente. Então vamos lá. Aqui era um ou outro, né? A chefe precisava de um só. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui então. Aqui essas ferrovias... É para construir... Literalmente as ferrovias, tá? Então eu não vou fazer aqui não. Primeiro deixa eu fazer a parte da infraestrutura. Que é essa daqui. Então vamos lá. Rede de rodovias federais. E aí a gente faz a BR-116, 163 e 230. Ferramentas de máquinas básicas. Tá? O próximo dali vai demorar muito. Vamos fazer aqui as indústrias dispersas então. Geralmente em países grandes, tá? Eu prefiro aqui... Calma aí. A gente fazer as indústrias dispersas do que as indústrias concentradas, tá? Apesar de a gente conseguir aqui uma maior, vamos dizer assim, rendimento das minhas fábricas que eu fizer as concentradas. Eu prefiro tornar elas mais, vamos dizer assim, eficientes na produção, sabe? E vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá com os recursos, tá? A gente vai tornar isso daqui mais favorável, melhor. Mais próximo aqui do nosso controle, tá? Bom, a gente vai aprovar aqui o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. E ao invés da gente deixar aqui a favor, deixar aqui as empresas do rodoviário serem privadas. A gente vai criar aqui alguns concursos públicos, tá? Pra técnicos e gerentes estatais. Pra gente conseguir controlar, tá? A produção aqui das nossas rodovias. BR-116. E deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra ter uma noção. Exatamente, tá? A que libera, tá? As partes aqui, exatamente. Programa Nacional do Algo. Libera aqui as reformas, vamos dizer assim, os eventos, né? Pra gente conseguir fazer as nossas rodovias. Inaugurar aqui a Via Dutra, por exemplo, aumenta... Vamos lá, vou perder 3 mil de mão de obra. Durante 120 dias vai custar 5 fábricas civis. E ali no Rio de Janeiro vai ganhar 2 espaços de construção. Ganha 1 infraestrutura. E em São Paulo, ganha 1 fábrica de militar. Certo? Tá, vamos fazer esse aqui primeiro? Vamos lá, vamos fazer. E é isso aí. Vamos ficar por aqui então, galerinha. Não esquece de comentar aí, tá? Esse feedback de vocês é sempre muito importante. Principalmente em inícios de série. Beleza? Não esquece de falar o que vocês querem aqui no Brasil. Qual vai ser a nossa via política. Cadê? Onde é que tava? Beleza? Se a gente vai pra 2ª Intentora Comunista. Se a gente vai ali pro Departamento de Imprensa e Propaganda. Pra gente fazer o Estado Novo. Se a gente restaura o Império. A gente restaura aqui a democracia. Ou Levante Interrealista. Beleza? Vamos ficar por aqui então. Galera. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram. Até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou. Então até... Até mais rapaziada.